Amigos da Rede Contínua, o Corinthians apresentou para as próximas três temporadas o atacante Jô. Ele volta ao time depois de muito tempo e também retorna, consequentemente, ao futebol brasileiro. O Jô foi apresentado hoje, não era nenhuma novidade, ele já treinava no CT do Corinthians há algum tempo, mas hoje foi oficialmente apresentado. Vamos conferir então o que falou o agora atacante do Corinthians, Jô. Na verdade, quem me conheceu há muitos anos atrás, conhece o meu caráter, conhece a minha índole. É que às vezes no futebol você traça um caminho que eu acho que não é o caminho correto. Foi o que não só comigo, como muitos acontecem, até o próprio ser humano, você dá uma deslumbrada. Mas eu encontrei Deus na minha vida, de dois anos para cá, as coisas fora de campo. Se ajeitaram, mas como eu falei, foram erros, erros que eu reconheço. Eu acho que quando o ser humano reconhece o erro, eu acho que é o mais importante. Então eu superei, passei por cima de tudo isso. Hoje eu sou uma pessoa que eu era, que no meio do caminho eu só me dizia, mas graças a Deus, Deus me colocou no caminho de volta e eu estou muito feliz. Minha família sempre me apoiou, amigos realmente de verdade sempre esteve do meu lado, me apoiaram. Então eu estou muito feliz hoje. Hoje eu vivo uma outra vida, mais concentrado, mais família mesmo. Dentro do futebol, não sou velho, só tenho 29 anos, já estou com 14 anos de profissional, comecei com 16. Mas tenho muita ainda lenha para queimar, estou com muita vontade, muita dedicação para poder, nessa minha volta, poder dar a volta por cima, realmente voltar a fazer gols. Então é, eu estou bem, muito feliz. E você, o que achou a hidratação do Jô? Escreve para a gente aqui nos comentários. Valeu galera, um abração a todos.